E aí galera do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo aqui. Isso aí galera, desculpa a gente estar gravando aqui a noite, vai ficar um pouco escuro, certo? Mas aí vamos estar tentando fazer aqui. Eu liguei o flash para tentar melhorar aqui alguma coisa, certo? Mas aí eu estou falando aqui só para iniciar aqui o vídeo, mas aí amanhã eu faço um vídeo melhor, beleza? E vou juntar com esse. Galera, tivemos um problema aqui, certo? Eu vou estar deixando para explicar amanhã, mas o Bogdan está sendo desmamado hoje, certo? E amanhã quando estiver claro e tudo, eu vou estar fazendo um vídeo e vou estar juntando esse início aqui, beleza galera? Já vai deixando super like maroto aí para estar fortalecendo, beleza? E estamos juntos aí, é nóis. E aí galerinha do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, certo galera? E aí pessoal, quero estar conversando com vocês aqui, estamos com o Bogdan aqui dentro, certo galera? E infelizmente aí, né? Aconteceu o imprevisto aqui, a gente precisou estar desmamando ele antes do previsto, certo? A gente ia desmamar ele só mês que vem, certo? Mas aí pelo fato de hoje, né? Ele... Hoje não, né? Ontem eu estava aqui no Aras, né? Feriado na cidade que eu moro, sexta-feira. E aí ontem no domingo, acabou que celebridade entrou no fio aqui, a gente trouxe aqui para ajeitar, colocar a carrapata de fio e tal. E ela quando viu os garanhões aqui, deu sinal aqui de fio, certo? E ele por ser um potro bem adiantado, certo galera? Ele acabou que ficou querendo cobrir ela, ficava querendo subir, entendeu? Colocava o pênis para fora e aí ia aproximando ela para querer subir, né? cruzar. A libido dela é muito forte, por ele ser um potro precoce, certo? E aí o que foi que aconteceu? Acabou que celebridade ficava correndo e lá atrás, correndo também querendo subir nela, certo? Fazer a monte e ela estava dando muito coixo nele, entendeu? E aí para evitar, no caso, ele receber um coixo no testículo, ou então no pênis, ou até aconteceu o mesmo problema que aconteceu com espartano, certo? Que acabou que ir tomando um coixo na testa e aí acabou que ir tendo um afundamento na testa, né? E acabou que ir sendo prejuízo, né? E ele como é um potro para futuro garanhã, ela é de pista e tudo, entendeu? Eu vou estar preparando ele aí para evitar problema, né? Um prejuízo aí, ou um acidente até aleijar o potro e tal, eu acabei aqui sendo obrigado a desmamar ele um pouco antes do tempo, certo? Ele faz sete meses daqui a uns quinze dias, mais ou menos quinze, quatorze dias por aí, certo? E aí para evitar problema, né galera? Eu resolvi estar desmamando ele e estou fazendo esse vídeo explicando, certo? No final desse vídeo eu vou estar colocando o vídeo aqui dele ontem no piquete, quando eu soltei eles dois lá, no caso, Bogdan e a mãe, sete celebridades, e ele atrás dela querendo cruzar e tudo, entendeu? E aí vou estar mostrando certinho, eu fiz uma introdução ontem à noite, certo? Porque na verdade a gente desmamou ele ontem à noite, certo? Que foi quando a gente conseguiu visualizar aqui a questão, certo? E eu acabei aqui fazendo uma introduçãozinha ontem à noite, certo? Não sei o vídeo como ficou de introdução, mas aí está aí mesmo, beleza galera? Então é isso aí, um forte abraço, espero que entendam aí meu lado, certo? E mais tarde eu vou estar fazendo outro vídeo aqui falando sobre o suplemento que eu comprei para ele, beleza? Eu vou estar indo buscar na loja já, já, certo galera? Então é isso aí, ele está ali com grama ali, certo? Na sexta, grama tirado hoje de manhã, pode observar aqui, na sexta aqui, certo galera? E aqui é, a grama aqui, certo? E aqui tem água também, água limpinha, certo galera? E está aí ele, ele vai passar mais ou menos uma semana aqui, mas está comendo bem, o capim de ano de noite ele comeu de boa, a ração também, entendeu? Deu a grama ou já deu uma mexidazinha aqui em cima, se vocês observarem, já está comido aqui, certo? Mas é isso aí né galera, ele vai comendo devagarinho, certo? E vamos que vamos, a alimentação dele, depois eu vou estar fazendo um vídeo também, explicando um pouco sobre essa questão da alimentação dele, como é que vai funcionar e tal, entendeu? Para poder vocês ficarem ligados aí em todo o esquema. E em breve galera, ele vai estar assumindo a série de potro desmamado, beleza? Como eu prometi para vocês, quando desmamasse ele, ele ia estar assumindo essa série, certo? Porque também, é, espartando como é potro, o cara que em breve eu vou estar disponibilizando ele para venda, certo? Acaba aqui ficando melhor aí, que Bogdan não vai ser vendido, ele vai ser o futuro garanhão aqui do Aras. Beleza galera? Então é isso aí, um forte abraço, que Deus abençoe a todos, certo? Qualquer coisa que precisa falar comigo, é só me chamar no PV, beleza? Eu posso deixar nos comentários aí do vídeo, ele vai falar aqui. Certo galera, então é isso aí, um forte abraço, que Deus abençoe a todos, não se esqueçam de se inscrever nos canais parceiros, beleza galera? Para estar fortalecendo sempre. Tamo junto aí, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. E quem não for inscrito ainda, se inscreva aí no canal, beleza? E deixa o super like. E quem quiser entrar no grupo do WhatsApp também, deixa nos contados aí, é, o comentário e o nome e sobrenome. Lembrando que sempre deixando o DDD também, certo? Para poder estar sendo adicionado lá. Beleza galera? Então um forte abraço, que Deus abençoe a todos e tamo junto aí. É nóis. E aí E aí Obrigado.